Nós vamos tentar pelo menos falar e repensar sobre alguns conceitos. Que me foi pedido com relação à vulnerabilidade que as crianças, quais as consequências da criança que entregue a sua guarda, a sua proteção a pessoas que não me dão isso. Mas é bom a gente primeiro pensar o que é ser vulnerável, o que é estar vulnerável, desculpa, mas é estar vulnerável e o que é idoneidade. Quando eu comecei a pesquisar e estudar sobre essa fala, me vem em mente algumas coisas que nós temos que repensar. Nossos valores morais, nossos valores éticos, nossa humanidade frente a situações que vivenciamos. E se for falar em vulnerabilidade, todos nós, seres humanos, históricos, estamos em todas as épocas vulneráveis a alguma situação, algum fato, alguma ocorrência. E idoneidade é um conceito que hoje ele perpassa por uma série de controvérsias, né? Porque muita gente acha que o que eles estão fazendo são idôneos, estão sendo idôneos naquele momento, mas na percepção de outros e principalmente daqueles que estão sofrendo as consequências dos atos, dos terceiros, não veem como idoneidade. E aí eu fiquei pensando, né? Como abordar isso numa situação de crianças e adolescentes? E nós vamos encontrar vários artigos, várias pesquisas e no nosso dia a dia, no trato com a criança, com o adolescente, com o pré-adolescente, com o jovem, o quanto nós temos que verificar e avaliar as nossas posturas, as nossas falas, os nossos posicionamentos profissionais frente às situações de saúde como um todo. E a questão da vulnerabilidade, da exposição da criança e da adolescente, né? Do jovem, as situações que os tornam vulneráveis e, com consequência, alterações emocionais, alterações de equilíbrio, faz com que todos nós estejamos vulneráveis em algum momento, em todos os fatos que estão acontecendo na sociedade. E o próprio conceito de ser vulnerável, algumas pessoas expostas a mesmas situações vão se sentir vulneráveis, outras não. Então, ficou complexo a gente trabalhar isso, porque muitas vezes nós vamos encontrar autores que vão falar, desde processo de adoção, processo de mudança de residência, e hoje a gente trabalha com a minoria, né? As minorias vulneráveis, por isso que eu ainda reafirmo, todos nós somos vulneráveis, não são grupos específicos, ou negros, ou indígenas, ou obesos, ou portadores de necessidades especiais, porque todos nós, em algum momento, somos portadores de necessidades e, para nós, que estamos vivendo as necessidades, são especiais. Então, acho que essa questão de portadores de necessidades especiais, eles têm que ser revistos, reestudados, enquadrados na nossa sociedade atual. Se nós quisermos sermos humanos e valorizar cada indivíduo que esteja à nossa frente, enquanto paciente, no acompanhamento psicológico, acompanhamento de saúde biológica, qualquer que seja acompanhamento, nós precisamos de estar induídos dessas transformações. E vulnerabilidade e idoneidade também não estão livres dessa questão. E, se a gente voltar no nosso slide inicial, nós vamos encontrar só e tão somente situações de pessoas de baixa renda. Então, a simplicidade, os sonhos desfeitos, porque precisamos trabalhar logo cedo, as brincadeiras infantis, das quais já fazem parte da vida da criança. Se nós caminharmos mais um pouquinho, nós vamos encontrar adolescentes, em situação de rua, adolescentes em contato com a droga de adicção. Se nós caminharmos mais um pouquinho, nós vamos encontrar adultos, né, totalmente com vivência com os vícios, principalmente o vício de álcool e depois as drogas. Nós vamos encontrar violência doméstica. Então, nós vamos encontrar uma série de coisas que, até pouco tempo, estavam inseridas em situações de precariedade financeira, ou baixo rendimento financeiro, ou necessidades financeiras. Mas, se nós pararmos e aguçarmos o nosso olhar crítico sobre situações de vulnerabilidade e consequência de desequilíbrio emocional, nós vamos encontrar sujeitos abastados financeiramente, materialmente, nas mesmas situações. Então, só para a gente prosseguir, é isso que nós acabamos de dizer que está aqui, né, as desigualdades sociais não são mais suficientes para explicar as situações de risco que abandonam e que vivem criança e adolescência em nosso país, né. Então, não é mais somente a pobreza material que define que fulano, que o sujeito está vulnerável. E que essas situações de pobreza que levam a marginalização, exclusão e perda dos direitos fundamentais. Então, não basta mais nós olharmos somente a parcela mais poca da sociedade, a parcela que está abaixo da linha da pobreza ou da pobreza adiante. Nós temos que também pensar que nós temos sujeitos que estão acima da linha da pobreza, que também passam por essas questões de vulnerabilidade e de estar expostos a situações que fazem a exclusão dos direitos fundamentais, que é de vida, educação, saúde, e o equilíbrio emocional. Então, essas situações, elas passeiam, né, elas vislumbram, elas caminham entre cultura e crise de identidade, vulnerabilidade social no sentido de ser negro, pobre, indígena, os homossexuais. Então, assim, nós vamos criando grupos que, quando juntos, são sociedade. Então, essa coisa de grupos minoritários, eu acredito e a minha opinião é de que a gente tenha que abranger mais o nosso olhar psicoterapêutico, o nosso olhar social, o nosso olhar de saúde, porque todos nós fazemos parte de uma sociedade como um todo. Então, nós vamos encontrar os sujeitos com forte sentimento de solidão e de vazio existencial. Mas, como nós estamos acreditando de crianças e adolescentes, caminhamos para a nossa discussão, para a nossa reflexão. Pois bem, considerando que todos nós estamos expostos a uma situação que nos torna vulneráveis, seja a falta de emprego, a falta de saúde, a falta de estabilidade econômica, todos nós estamos vulneráveis. Mas as crianças e os adolescentes, eles sofrem um impacto muito maior. Por quê? Porque esses seres, eles estão em desenvolvimento da sua estruturação de personalidade, estruturação de valores, estruturação enquanto indivíduo, que farão parte de uma sociedade economicamente estável ou de desenvolvimento. Então, esse é um adolescimento, um desenvolvimento emocional da criança e do adolescente, sofre em partes muito maiores. Como nós já temos mais ou menos uma estrutura estabelecida, mas claro que nós estamos nos refazendo, nos corrigindo todos os dias, é a criança e o adolescente, eles sofrem em função de que ele não tem o preparo ainda estabelecido como nós adultos devemos ter. Então, se a gente perceber, no olhar dessa criança, a distância emocional que ela tem desse ambiente que ela está. Então, o adolescente agravou, pode ser um quarto, onde ele esteja colocado lá para estudar, mas pode ser também a sala de uma coordenação, de uma diretoria de escola, onde ele esteja esperando aos pais e os responsáveis por alguma situação que aconteceu. E pode ser também que ele esteja ali no momento de abstração, pensando na sua vida. Nós adultos achamos, na sua grande maioria, que a criança não pensa que ela não elabora sentimentos, que ela não extravasa, e ela tem tudo isso. Ela tem os momentos como que a gente fala assim, esse menino vive no mundo da lua. Não, naquele momento ele não está no mundo da lua. Ele está nas suas fantasias, nas suas percepções emocionais, percepções físicas, avaliando tudo o que está acontecendo com ele. E muitas vezes, nós não valorizamos isso, principalmente as famílias que hoje, com essa reestruturação familiar, falta percepção e observação dos pais junto ao seu filho, seja criança, seja adolescente, seja jovem. As famílias estão sendo resgatadas agora, no seu sentido específico e especial de família, devido à grande divisão que houve. Por uma série de fatores que nós conhecemos, por uma série de consequências, a criança está bem solta, o jovem está muito solto, ele está muito sem valores morais, valores éticos, porque tem um atropelo histórico no processo educacional e cultural da nossa sociedade. Pois bem, bem recentemente, no meu último encontro aqui com vocês, foi falando da separação dos pais, da alienação parental, mas isso foi um outro momento. Mas eu quis fazer um resgate, porque muito do que acontece na vulnerabilidade, da entrega da criança e do jovem a pessoas idôneas ou não, aconteceu por algum motivo uma separação familiar, que seja de cônjuges, que seja de avós, que seja de tios, que seja abandono pela família. Essa criança, ela chegou num local, ela chegou num abrigo, ela chegou numa outra casa, por alguma situação. E os processos que nós vivenciamos nessa separação, elas são profundamente enraizadas no nosso inconsciente e sobreconsciente. E aí, nós passamos por alguns exemplos que não necessariamente são somente de separação. Principalmente no Nordeste, na camada mais desfavorecida, a gente percebe muito a prática de filhos, de parentes, que vão morar com alguns parentes. E não raro nós vamos encontrar crianças que são colocadas em situações subalternas, em troca de uma casa, de uma comida, de uma roupa, que isso também deixa de ser, não deixa de ser, uma situação vulnerável para essa criança que deixou a casa dos pais e com uma promessa de ter uma vida diferente, uma vida melhor, ela vai para a casa de parentes. E eu estou comigo com essas crianças, né? Que às vezes eles vão ser colocados como empregados da casa, vão fazer tarefas domésticas, em uma quantidade muito maior que os próprios filhos daquela casa, tios, padrinhos, além, claro, dos abrigos. E no meio dessas situações, nós vamos encontrar crianças que não são tão desfavorecidas materialmente, vamos encontrar instituições que se dizem protetoras, educativas, mas pregando o desenvolvimento como ligações esportivas, ligações artísticas, que nós vamos conhecendo ao longo da história, que em um ou outro momento, essas instituições que foram elaboradas e criadas para prometerem e efetuar o desenvolvimento emocional, educacional, criativo, artístico da criança e do adolescente, também passam com pessoas que não são idôneas ou pouco favoráveis a esse desenvolvimento saudável. Nos estudos que eu fiz, nas pesquisas que eu levantei, a gente encontra, inclusive, alguns gremios esportistas que acabam utilizando o aprendizado, a mão de obra e desenvolvimento de pequenos grupos que são colocados nas escolinhas, que são colocadas nos grupos de dança, nos grupos de desenvolvimento infantis, que são utilizados de forma inadequada até por um marketing da própria instituição. Então, cabe a nós alertarmos pais e curadores das crianças e jovens, no sentido de que estejam atentos a isso. Porque muitas vezes o desenvolvimento ou o alcance de um sonho artístico, de um sonho de se tornar um excelente jogador, de se tornar um artista reconhecido, vai passar por vulnerabilidade, por situações onde a criança e o adolescente são expostos na expectativa de serem famosos. Então, isso me chama muita atenção, porque num país onde nós copiamos e trazemos a fama como sendo o suficiente para uma vida saudável, nós podemos pecar em alguns momentos com relação a essa exposição das nossas crianças. E claro que existe um sentimento, e a gente percebe isso na própria família, onde pais ou mães utilizam a criança como um fantoche, uma fonte de rentabilidade, de meditância, de vendas de produtos, de colocar as crianças para fazerem isso, porque nós acabamos ficando apiedados da criança, ou damos dinheiro, ou compramos produto, desconsiderando que é uma exposição da criança pelos adultos. Então, é um fator de vulnerabilidade que podem deixar sequelas ou rascunhos, vamos usar entre aspas os rascunhos guardados em uma gaveta inconsciente que uma hora ou outra ele pode aflorar. Então, a vulnerabilidade e a idoneidade são conceitos que nós temos que trabalhar e pensar neles. Como que nós vamos lidar? Considerando que nós estamos falando em direitos humanos, e eu já trouxe aqui uma outra vez, que todas as áreas de conhecimento e proteção humana devem ater-se à importância da orientação sobre o cuidar da criança e do adolescente. Qualquer erro jurídico, saúde, a própria psicologia no sentido do desenvolvimento do comportamento adequado, da reestruturação, do desenvolvimento de resíduos, do sentimento de resiliência dessa criança e desse jovem. Então, todos nós somos muito responsáveis por uma sociedade equilibrada e adequada daqui a 20 anos, considerando que nós lidamos hoje com crianças de 2, 3 anos. E as crianças de 2, 3 anos, hoje elas trazem um comportamento há pouco tempo não observado de agressividade, de irritabilidade, de tristeza, de uma série de manifestações que a gente só tinha o olhar a partir dos 7 anos. Hoje sabemos que esse olhar, essa preocupação, tem que começar muito cedo, para que a intervenção no sentido de reverter essa situação também se dê mais cedo e que a gente possa ter um ser humano saudável e agradável na convivência consigo e com os outros. Porque se eu tenho uma convivência intra-psíquica, conflituosa, desarmônica, é claro que eu vou colocar isso para o meio externo. Nós somos projeção do externo daquele que somos internamente. Isso não é segredo para nós. Então, esse cuidar, esse olhar cuidadoso, ela passa por todas as situações que nós temos com criança. Caso contrário, essa pessoa que está recebendo o nosso adolescente, a nossa criança, se ele não tiver um olhar de cuidado, um olhar de preocupação de desenvolvimento ideal ou próximo do ideal, nós vamos perpetuar doenças psicosomáticas, transtornos mentais, desequilíbrios sociais por um bom tempo ainda, considerando que nós vamos renovando os nossos valores. E nessa renovação de valores, nós perdemos algumas características bastante importantes de uma boa convivência, de um respeito mútuo, do alto perdão, para que eu possa ser possível perdoar aquelas pessoas que estão me envolta e que, de certa forma, me desagradam. Então, esses sentimentos que nós precisamos desenvolver nas crianças e nos adolescentes. E, paralelo a isso, desenvolver também no adulto que está cuidando dessa criança. seja esse adulto institucionalizado, ou o adulto na instituição família que está tomando conta de criança. Porque nós temos encontrado situações aberrantes em escola, creche, hospital dia, clínicas. Então, nós adultos também estamos tão vulneráveis que nos tornamos pessoas pouco idôneas no trato com o outro. Porque, quando nós falamos em idoneidade, o que a gente pensa? Logo, em valores financeiros. Mas nós temos que também levar para a sociedade a compreensão que a questão da idoneidade e a idoneidade perpassa principalmente pela questão moral. pela questão afetiva, pela questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, de respeitar o outro. E nós estamos perdendo isso. Crianças que não respeitam o professor em sala de aula, mas em contrapartida o professor está tão à beira de um burnout que ele também não respeita o aluno. A família não respeita a escola, mas a escola também não respeita a família. Então, nós vivemos numa busca incessante de ser reconhecidos que deixamos de reconhecer o outro. E esse outro faz parte da sociedade assim como nós. Nós todos formamos o globo social e nós estamos perdendo esse direcionamento. Então, além de questões administrativas, financeiras, nós temos que preocupar muito com o equilíbrio emocional de todos os sujeitos envolvidos numa situação de adoção, de convivência, de separação, de recebimento. se eu quero ter conhecimento de um grupo, eu preciso observar esse grupo, eu preciso entender quem é ele. Mas nós também estamos carentes nessa situação. Como nós outros temos conhecimentos teóricos, temos conhecimentos de pesquisa, temos o estudo a qual nos propusemos a fazer, nós temos que encontrar uma saída, nos encontrar para dar uma saída para o outro. E às vezes nós estamos com essa dificuldade, com essa dificuldade de perceber e entender o outro para auxiliar. Se nós não nos auxiliarmos, nós não teremos como auxiliar o outro. Nós já passamos por tantos teóricos e temos hoje estudiosos que também confirmam isso. Se nós nos estivermos bem, nós não vamos fazer o bem para outra pessoa. Se o outro é o nosso prolongamento, nós estamos adoecendo o outro em função das nossas doenças. Então, se o cuidador, se a instituição que agrega essa criança, esse jovem, esse pré-adolescente, ela não estiver saudável, nós não estamos contribuindo para a saúde desse sujeito que está sob a nossa responsabilidade. Então, geralmente, se nós pararmos para perceber todas as relações, elas têm situações vulneráveis. Casamento, amizade, convivência no ambiente de trabalho, nós o governo. Então, a partir do momento que eu me relaciono com alguém, existe uma vulnerabilidade. Mas, não é porque nós temos essa percepção das horas, já que está tudo vulnerável, então, vamos ver como é que fica. não, nós temos que perceber, nos fortalecer, tornarmos resilientes, criarmos situações de fortalecimento para que nós possamos ajudar o próximo. E esse próximo é essa criança que chega para nós no consultório, que chega para nós nos grupos de família, que chega para nós na escola, que chega para nós na rua. Não sei se vocês já perceberam, nós tínhamos diminuído em bastante o número de crianças em situação de rua. Com as mudanças de valores que aconteceram nos últimos dez anos, ou no retrocesso que nós sofremos nos últimos dez anos, as crianças já estão voltando para a rua novamente. E aí surgem o menor delinquente, surgem os adultos sem perspectivas de vida, surgem as alterações, sociais pelas quais estamos passando. Então, tudo vai interferir na nossa vida individual, a partir do coletivo e de nós para o coletivo. Então, é uma troca. É uma via de mão dupla. Nós não temos como tirar o indivíduo da sociedade para um estudo e estudar a sociedade desse indivíduo. Isso é impossível. Nós podemos fazer cortes momentâneos, observar e contar para o ambiente coletivo. para a gente conseguir auxiliar por menor que esteja o nosso auxílio, que esteja a nossa atuação como profissional. Nós precisamos de ter esse olhar ampliado e diminuído para transitar nesse caminho de mão dupla. Então, as relações em geral, em geralmente, elas podem sofrer exposições em situações vulneráveis. O ambiente nos oferece ou não condições de sustentar nessas vulnerabilidades. O que eu pensei quando eu trouxe essa frase para nós repetirmos sobre ela? Às vezes, nós vivemos em um ambiente externo que vai nos sustentar e vai nos fortalecer em uma vulnerabilidade que eu estou trazendo internamente do passado. Agora, eu só posso perceber isso se eu estiver com uma estrutura estabilizada caminhando para o estável. porque às vezes eu estou tão imbuída internamente das minhas dores, das minhas sequelas que eu não consigo perceber que o externo está me dando condição de resgatar os meus valores. Então, sempre é possível a gente perceber essas condições de nos fortalecer. Mas, passamos por outros revés que o ambiente também pode interferir de uma forma negativa. Cabe a nós despertarmos dessas pessoas que estão trabalhando conosco, que busquem em nós uma saúde mais estável de levarmos a que eles percebam essa possibilidade de se fortalecer naquele ambiente onde estão inseridos. Porque nós já sabemos que o ambiente externo não vai acontecer conforme as nossas vontades. Até porque há momentos que nem nós sabemos quais as vontades, quais os nossos desejos, as nossas expectativas, o que nós estamos esperando de nós mesmos. Então, torna-se mais difícil nós percebermos o que o ambiente está trazendo para a gente. Como é que eu posso pegar, usar uma frase bem batida, como é que eu posso pegar esse limão, o que eu posso fazer com ele? E o nosso papel é mostrar para essas pessoas que às vezes o ambiente externo a ele pode propiciar algumas mudanças a seu favor, ao seu fortalecimento. cada indivíduo cria internamente sua estrutura de sobrevivência a partir do meio externo. Na troca que ele tem entre ele e o externo ele vai criando a sua estrutura de sobrevivência. Só que às vezes ele cria uma estrutura fechada onde nós não temos acesso. Também cabe a nossa preocupação, o nosso estudo, a nossa observação e intervenção com essa pessoa para ver até que ponto esse mundo fechado que ela criou está sendo positivo ou negativo. O que que ele está colhendo? Quais são as suas colhetas com relação ao seu modo de ser e de estar no ambiente externo? Também é uma possibilidade de nós pensarmos. E diante das possibilidades que nós temos envolvendo tantas pessoas tantos sujeitos família que ainda é tida como a principal estrutura a principal instituição através das mudanças constantes que nós estamos percebendo e recebendo dessa estruturação familiar da própria reestruturação da sociedade das instituições que formam a sociedade nós temos aí N possibilidades de fazer uma ponte positiva para essa transição criança adolescente jovem adulto velhice só que muitas vezes nós nos prendemos em alguns pontos alguns nós que a gente não consegue desatar e aí a gente vai percebendo que através dos nós através dos pontos de estangulamento às vezes nós temos que fazer um remendo ali fortalecer aquele ponto como são feitos nas safendas né nas nas artérias para que o fluxo sanguíneo continue num processo saudável e que mantém o paciente vivo e para nós mantermos a nossa sociedade vida nós precisamos construir pontos entre os nossos conhecimentos de todas as áreas que envolvem o indivíduo nós já discutimos aqui várias vezes a parte biológica neurológica social afetiva psicológica tudo isso mas esse conjunto de coisas é que forma o indivíduo mas ainda temos o grave defeito em querer separar algumas partes do indivíduo e estudá-las separadamente e a gente sabe que isso não é mais possível e tem sérios profissionais grandes nomes preocupados com isso em buscar novas possibilidades de uma educação saudável de uma reestruturação sadia para esse desenvolvimento da criança e do jovem é claro que tem momentos que nós nos sentimos fraquejando e diminuindo a nossa força e a desistência é iminente só que a gente tem que buscar forças novamente como nós falamos em rede nós não estamos falando aqui da rede e papel social eletrônicas né face twitter whatsapp a própria internet não nós estamos falando de redes físicas onde a criança e o adolescente eles possam transitar nessa rede com segurança com confiança sentindo que eles são queridos que eles são bem-vindos naquele grupo que eles possam se estruturar de uma maneira onde se tornem pessoas inteiras integradas onde o seu esfacelamento momentâneo pelo qual todos nós passamos depois se juntam porque quando nós temos uma estrutura saudável ele quebra um pedacinho e esse pedacinho vai se colar novamente ele vai se agregar ao todo então o trabalho que nós temos que fazer é um trabalho pontual é claro que nós temos uma série dificuldade de desenvolver isso nos grupos né da estratégia da família do núcleo de assistência da estratégia da família mas nós temos que procurar saídas e muitas vezes nós acabamos como profissionais nos integrando e entregando-nos de uma forma tão aprofundada que às vezes fica difícil de estitunar se tornar institucional em função de que nós também profissionais sentimos a distância da instituição que nos agrega e aí a gente fica num sofrimento pessoal individual e isso de certa forma interfere no nosso andamento no nosso desempenho profissional e o papel e a luta que nós temos na nossa frente é constante considerando que o ser humano ele não para de evoluir ele evolui em todo constantemente isso acontece conosco enquanto profissional e acontece principalmente com a criança e com o jovem que chega até nós é claro que nós temos movimentos sociais bastante positivos mas que infelizmente não são mostrados pela mídia e cabe a nós profissionais disseminar isso de uma forma abrangente para que as pessoas acreditem que ainda é muito possível e viável de uma transformação para o melhor sempre é possível se nós encontramos um colega ou outro que não tenha a mesma responsabilidade no seu desempenho profissional nós vamos encontrar um número muito maior de pessoas que estão fazendo o bom o melhor que está sob a sua responsabilidade então de todas as possibilidades do compromisso social que nós temos nós precisamos o tempo todo olhar para nós com um olhar clínico um olhar pontual de nos perceber como nós estamos lidando com as situações que nos tornam vulneráveis que nesse momento é economia o financeiro os nossos programas familiares nossos problemas emocionais que estão presentes em nós não adianta nós deixarmos que isso não vai interferir porque nós somos um conjunto até para nós percebermos e avaliarmos o cuidador da criança que está chegando até a gente como essa criança chegou até essa pessoa que fatos o levaram a ser acolhidos por um terceiro que nós não sabemos avaliar se são idôneos ou não porque a sequela de uma pessoa que sofre maus tratos de alguém que o assumiu e ele confiou essa criança esse jovem confiou que ele seria bem vindo que ele seria bem direcionado pode trazer sérias consequências é claro que nós sabemos que indivíduos e indivíduos se comportam e reagem de formas diferentes frente a uma situação de conflito mas o que nós temos percebido que chega até nós são pessoas desarmônicas consigo mesma em função de sequências experienciadas numa infância recente ou num passado que hoje interfere na sua distribuição na sua perpetuação enquanto ser humano social que somos então falar de idoneidade precisamos todos nós avaliarmos até onde nós somos idôneos conosco e com quem está sobre a nossa responsabilidade o que levou essas pessoas a serem não idôneas o que são perguntas são questionamentos que nós temos que fazer constantemente o tempo todo nós temos que nos perguntar nós temos que questionar e não somente criticar porque as vezes nós criticamos e interceptamos um processo de evolução ou não que poderíamos ter resposta porque nós vamos aprendendo que algumas ações algumas situações críticas nos traz respostas que as vezes nós não contávamos com elas não necessariamente a resposta chega somente de uma forma positiva ela vai chegar de uma forma negativa e é o processo de estarmos maduros profissionalmente bem equilibrados no sentido de perceber quem está conosco é que vai fazer com que nós caminhamos no sentido de ajudar e de auxiliar despertar naquela criança e naquele adolescente um sentimento de mais valia um sentimento de felicidade um sentimento de harmonização consigo mesmo até chegar a uma harmonização coletiva então o fato de nós lidarmos com criança e com adolescente e também muito com os adultos que não deixaram as suas crianças morrerem faz com que nós o tempo todo estejamos preocupados com os nossos relacionamentos com as nossas exposições com o que é que nós vamos fazer com os nossos sentimentos de tristeza de preocupação de agressão e que muitas vezes vamos ficar meio perdidos e que temos que nos reencontrar nos refazer até chegarmos a uma ponte numa estrutura onde o caminhar seja tranquilo se houver uma ou outra intercorrência nós vamos saber lidar com isso e é isso que a gente espera passar para a criança porque o que está chegando nas crianças que estão em desequilíbrio ou nas pessoas que agiram de forma inedônea são valores que nós não temos muita compreensão a gente não consegue entender o que fazer como é que nós vamos lidar com essas possibilidades então com essa reflexão sobre o que vai acontecer com a criança se forem entregues a pessoa com poucos valores éticos e morais nós já sabemos que vai ser uma consequência desastrosa e não só para a criança e nem para o adolescente o adulto também o idoso colocado sobre a guarda de uma pessoa que seus valores éticos e morais são poucos positivos vai também ter as suas consequências suas dores então embasado nisso tudo é que eu chamo atenção para a gente sempre pensar o que é estar vulnerável e como nós podemos auxiliar a partir de nós mesmos como é que nós estamos lidando com a vulnerabilidade a qual somos expostos a todos os momentos como é que nós lidamos com isso como é que nós vamos nos fortalecer para lidar com o ponto do outro que foi colocado numa situação vulnerável e que muitas vezes não foi tratado com carinho e com amor necessários porque eu acredito muito que dentro da ciência dentro dos nossos conhecimentos teóricos se não houver amor compreensão e afetividade nós não vamos caminhar bem então essa é a minha contribuição sobre esse ponto e que possamos continuar nossos estudos nossos os nossos apontamentos de forma mais profissional possível desejo a todos um bom natal boas fezes e que o amor chegue com boas perspectivas para todos nós obrigado e tenham um bom dia e aí o que é o que é o que é a gente sabe